Olha, tem uma família no interior de Mato Grosso muito aflita, nesse momento, sem notícias, do paradeiro de Joaquim. Joaquim é um jovem de 26 anos que sofre de transtorno mental. Ele estava a caminho de Barra do Garços, viagem de no máximo 7 horas, que já dura quase 2 meses. Tem mais! Ele não remarcou a passagem. O celular da vítima estaria com desconhecidos e a suspeita é que Joaquim esteja pelas ruas da capital, sem contato com os irmãos. Daniel Santos é quem traz essa história na tela do Cadeia. Vai, Daniel! Para contar essa história, é preciso voltar um pouco no tempo. Há quase dois meses, Joaquim saiu de São José do Xingu, da mais de 950 quilômetros de Cuiabá. Ele foi até a rodoviária, conseguiu uma passagem, seguiu até a cidade de Matupá, já no eixo da BR-163. De Matupá, ele tomou outro ônibus, veio para Cuiabá. Ele desceu aqui no terminal Cássio Veiga de Sá. Só que aqui na rodoviária não era para ele permanecer muito tempo, não. Era só um intervalo para que ele entrasse num outro ônibus. O destino Barra do Garças. Só que na casa da família em Barra do Garças, ele não chegou. A mãe que esperava por ele, ficou na expectativa, porque ele não apareceu uma semana, duas, um mês, quase dois meses, nenhuma informação. A família entrou em contato com as empresas de ônibus. A empresa que fez o primeiro trajeto confirmou, não, de fato, ele chegou até Matupá. De Matupá até Cuiabá, confirmaram, ó, de fato, ele chegou à capital. Tá, mas e o embarque para Barra do Garças? Não, o embarque não aconteceu. Diante disso, a família sabe que ele teria saído aqui pela frente. A partir da saída dele aqui, o destino é um mistério. Ele é uma pessoa muito jovem e depende de medicação contínua, mais essa. E a suspeita da família é que ele tenha saído aqui pela frente, passando pela rampa, seguindo em direção ao Concil ou para o outro lado, já no bairro Araes. E aqui, a suspeita é que ele tenha sido abordado por usuários de drogas. Pessoas mal intencionadas, que ao perceber a vulnerabilidade dele, teriam, inclusive, passado a mão no celular dessa suposta vítima. Diante disso, diante de relatos de um e de outro aqui, a família entrou em contato com o núcleo de desaparecidos da divisão de homicídios aqui da capital. Registrou um boletim de ocorrência, mas até agora, nenhuma outra informação sobre o paradeiro do Joaquim. Meu nome é Isaías do Santo, eu estou à procura do meu irmão, Joaquim Gonçalves de Faria, filho. Estou à procura dele, sabe? Ele não pode ficar sem o remédio, eu estou preocupado, eu não sei onde ele anda. Aí nós tentando entrar em contato com ele, e aí um homem atendeu o telefone em Cuiabá, entendeu? Diz que achou o chip jogado no chão e colocou no telefone dele. Mas diz ele que não conhece o Joaquim e nem sabe quem é esse Joaquim, entendeu? No fechamento do registro que a gente faz aqui em frente à rodoviária, veio uma informação, pode ser um caminho para a polícia e também para a família. Ele teria sido visto lá, onde vai a viatura da polícia militar. Já no limite, Miguel Sutil com o bairro Araes. Ao que tudo indica, ele não foi muito longe, não. Imagens do Benedito Costa, o apoio do Elenilson, Daniel Santos, para o Cadeia. Obrigado, viu, Daniel? Se você avistou esse rapaz em algum lugar, o Joaquim Gonçalves, de Faria, filho de 26 anos, entre em contato no 190 ou 197. A sua identidade vai ser mantida em sigilo. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui.